Muito bem, ó, horário hoje é até daqui a pouco, meio-dia e 25, começou meio-dia, amanhã também começa meio-dia e meio, vai até 1h10. Hoje e amanhã, horário diferenciado porque tá tendo futebol na Bandeirantes, na junção aqui com a TV Terobai. Então o pessoal que tá perguntando por causa do horário é hoje, terça e amanhã. Hoje é até daqui a pouco, daqui 10 minutos e amanhã do meio-dia e meio a 1h10 da tarde, hein? Mais de 20 tiros e 6 pessoas da mesma família foram baleadas em Curitiba. Um casal e duas crianças morreram. O nosso repórter Laércio André tem detalhes pra gente dessa reportagem, desse fato trágico, dessa praticamente uma execução na capital em Curitiba. Laércio André. O atentado foi registrado no bairro Portão, aqui em Curitiba, um casal e mais duas crianças não resistiram a esses disparos de arma de fogo e acabaram morrendo. Uma câmera de segurança flagrou, o exato momento em que o veículo branco chega, emparelha, para do lado do carro que estava estacionado com a família e os autores acabam disparando inúmeras vezes e na sequência fogem. Ninguém foi preso até o momento. Foram seis baleados, uma mulher, um homem, uma criança que acabaram morrendo no local, além de outra criança e dois adultos que foram encaminhados ao hospital. Dois deles em estado grave. Segundo as informações, uma das crianças acabou morrendo no hospital, depois de ser socorrida. Um bebê recém-nascido também estava nesse veículo e não foi atingido pelos disparos. O pessoal da Polícia Militar, o pessoal da Polícia Civil, deu atendimento a essa ocorrência, fez várias buscas pela região, porém, nenhum suspeito foi encontrado. O pessoal das forças de segurança falaram lá no local. Esse veículo veio parar nessa rua aqui, por volta das 20 horas. Um outro veículo se aproximou, ao que tudo indica já existia alguma combinação para eles se encontrarem. E desse outro veículo que chegou posteriormente, um veículo análogo a um Ford Ka branco, desceram pelo menos duas pessoas que passaram a disparar incessantemente contra o veículo Fiat Palio de cor branca. O veículo Fiat Palio de cor branca tem janelas claras, transparentes, que existe a visibilidade que esses atiradores sabiam o que estavam fazendo. Haviam sete pessoas dentro desse veículo Fiat Palio, três crianças e dois casais. Um dos casais foi neutralizado, encontra-se aqui no solo morto, né? As outras duas, um, existiu um motorista, conseguiu evadir-se e uma mulher também foi levada para o hospital. Não temos informação das motivações desse crime bairro aqui no bairro do Portão. Informaram que o casal e as crianças estavam no município de Campo Largo, solicitaram ali uma carona para o bairro do Portão. E aqui no bairro do Portão, um indivíduo que faleceu, ele estava ao telefone com o suposto amigo dele, informando a localidade que eles estavam para esse amigo vir buscar. Nesse meio tempo, emparelhou esse veículo Ford Ka e efetuou os disparos, vindo a óbito dessas pessoas e lesionando as demais. Duas crianças foram feridas na região de cabeça, gravemente. Sem dúvida, os autores não mediram nenhum tipo de consequência na ação que eles adotaram. Efetuaram diversas disparas de fogo, independentemente de quem estivesse no interior do veículo, foi atingido, salvo essa criança de colo de menos de um ano. As duas crianças que foram atingidas tinham entre 3 e 5 anos. O bebê que não foi atingido tinha menos de um ano, certamente. Nunca tinha presenciado, vivenciado uma situação tão trágica como essa. Um veículo foi encontrado queimado e, segundo a informação repassada pela polícia, seria dos autores desses disparos. O pessoal já acolheu outras câmeras de segurança também na região, na tentativa de identificar quem seriam esses atiradores. E agora, a expectativa da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui em Curitiba é saber qual a motivação de tantos disparos contra esse veículo em que estava toda uma família. Aqui de Curitiba, Laércio André. Hora da gente falar da Clínica Dentária do Povo, em atendimento de qualidade, equipamentos e especialistas de última geração. Na hora de você fazer implante, aqui ó, Clínica Dentária do Povo. Hora da gente trazer agora o meu amigo Dr. Wagner Alcides. Diga lá, doutor. Eu sou o Dr. Wagner Alcides, diretor clínico da Clínica do Povo. Uma clínica odontológica completa, especializada em implantes e que atua há mais de 20 anos em Cascavel. Aqui os implantes são realizados por profissionais especializados, com planejamento exclusivo para você. Trabalhamos no sistema de pronto atendimento. Você é avaliado e atendido imediatamente. Clínica do Povo. Valorizamos o seu sorriso. Ficamos na Rua Castro Alves, esquina com a Avenida Brasil, no centro de Cascavel. Deixa eu falar aqui do Instagram do Batatinha, para você seguir a gente lá. Tem muita informação por lá, tem bastidores, tem muita coisa legal. Aquelas coisas que a gente não consegue mostrar na televisão, você pode olhar aqui no Instagram, tá bom? Então dá uma olhada, segue nós ali. Aliás, a gente está preparando um sorteio bem bacana, né? Está vendo ali, ó, a Batatinha Underline TV. Então segue a gente ali, tem muita coisa legal, muita informação, muito bastidores também. Coisas que a gente não consegue mostrar na TV, você acompanha ali no Instagram. Nosso dia a dia está ali, hein? Batatinha Underline TV. A gigante do preço baixo, é hora da gente falar da AMM. Você já sabe, mercado móveis, preço é fundamental e ponto final. Nas lojas AMM, é para detonar os preços. Isso, ninguém bate. Smart TV 50 polegadas 4K, só R$ 299,90 mensais, sem entrada. Box, bem AMM, casal, molas, ensacadas, só R$ 119,90 mensais, sem entrada. Guarda-roupa, seis portas com espelhos, só R$ 99,90 mensais, sem entrada. É para detonar os preços. Lojas AMM. Compre na loja, pelo site, pelo aplicativo ou pelo AMM Zap. Abraço a todo mundo aí da AMM do Mercado Móveis. Dá tempo da gente ver aqui o tombamento de veículo que foi registrado na manhã de hoje, na região do bairro Coqueral. Ah lá, no cruzamento da rua Francisco Bartinique com a presidente Kennedy. Ismael Elias. A batida entre os carros foi logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, no cruzamento da rua Francisco Bartinique com a rua Presidente Kennedy. Segundo a informação do motorista do veículo Siena, de cor branca, ele transitava pela rua Presidente Kennedy, quando atingiu o veículo Fiat Strada, que seguia na Bartinique. O local é sinalizado por semáforo. Quem furou, quem não furou, compete agora aos órgãos de trânsito apurar. A transitária também seria acionada. Uma equipe do pelotor de trânsito da Polícia Militar passava pelo local e parou para prestar apoio. Ninguém se feriu nesta ocorrência, mas os carros ficaram bastante destruídos. Logo após o primeiro impacto, o veículo Strada chegou a capotar, mas parou tombado. O veículo Fiat Siena ficou na pista. Foi necessário o acionamento da polícia para a retirada dos veículos, assim para não atrapalhar o fluxo de carros que transita por essa região, já que as duas ruas são ruas principais de acesso aos bairros aqui nas proximidades. Vamos ver essa outra do GDE. Hoje está sendo assim, é uma na cola da outra. Rapidinho, o programa está bem curtinho, então não dá para a gente se enrolar muito. É maconha apreendida, é? Rapaz que foi preso pelo grupo de diligência especial da Polícia Civil, né? O rapaz estava com uma moto com alerta de roubo. Ismael Elias. A polícia recebeu informação de que havia uma motocicleta furtada em uma casa, na rua Marechal Floriano, no bairro Canceli. Os policiais se deslocaram até esse endereço. Chegando lá, se depararam com o morador. Ele disse que comprou a moto em uma rede social e teria pagado cerca de R$ 2 mil para obter a motocicleta. Foi verificado que a moto havia sido furtada no dia 2 de fevereiro, no bairro universitário. Ainda segundo os investigadores, o morador estava aparentando ter utilizado cocaína. Questionado se estava fazendo uso de droga, ele confirmou e disse que tinha mais quantias de drogas no seu quarto. Disse seu usuário, mas informou que também realizava a venda. Na casa, os policiais encontraram 412 gramas, uma bucha de cocaína e uma balança de precisão. Na parte de fora da residência, foi localizado ainda 275 gramas de maconha. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e receptação. Foi trazido para a delegacia da Polícia Civil, a fim de que pudesse explicar o que ele estava fazendo. Ele deve responder por esses crimes. Mandar um abraço aqui para a diretoria do Grupo Trincheira Urgente e dizer que a reportagem que a gente fez ontem lá, devo colocar na quinta-feira, porque hoje e amanhã o programa ficou muito curto, né? Aí está o pessoal que participou da reunião ontem do Grupo Trincheira Urgente. Vai ter uma audiência pública em breve na Câmara Municipal de Vereadores para tratar desse assunto, hein? Meu amigo Valdir da Lenha, teve lá o vereador Romulo Quintino, o vereador Melo, né? Um abraço aí para o Amaury, um abraço para o Luiz, para o seu Borges, né? Para todo o pessoal que esteve presente lá, né? Todo mundo que esteve na reunião ontem. Um abraço para todos vocês. A reportagem que a gente fez ontem eu vou colocar na quinta-feira para a gente falar como foi a reunião de ontem e o que vai acontecer nos próximos dias na ação e no trabalho do Grupo Trincheira Urgente, tá bom, pessoal? Dado o recado, não esqueci da reportagem, não. Amanhã o programa é meio-dia e meio e é direto lá do Show Rural. Amanhã a gente vai para o Show Rural, mostrar um pouco lá do parque, conversar com algumas pessoas da região, falar um pouco do trabalho policial e com autoridades, fazer um programa direto lá do Show Rural, tá bom? Então amanhã, meio-dia e meio. Alô, seus palmeirenses, é hora de agora mastigar as unhas, hein? Atenção, então já prepara aí porque está chegando a hora, já está quase no ponto aí para o pessoal, a transmissão da Band com a equipe do Palmeiras e o Auli. É isso mesmo, Palmeiras e Auli. O time já prontinho para começar, já, já. Imagens lá de fora, então, um abraço, meio-dia e meio amanhã, hein? Um abraço, fica ligado porque está chegando um jogão pela Rede Bandeirantes na junção da nossa TV Tarobá. Se liga aí, Palmeiras, esse bicho vai pegar. E aí E aí E aí E aí E aí